Vamos começar a falar agora no futebol nacional, Eliandro Santena vem falando do Atlético que vendeu o Zaguiro Robson Bambu, a equipe do Nice da França, pelo valor de 8 milhões de euros, valor considerável aí, hein Eliandro, boa tarde, venha. Olá, boa tarde para você que acompanha o placar Transamérica, o Atlético Paranaense com o técnico Dorival Júnior na última segunda-feira fez uma entrevista coletiva online com veículos de imprensa, representantes, jornalistas de todo o Brasil, inclusive redes nacionais e o técnico falou de vários assuntos, um deles que já deixou nas entrelinhas e está muito próximo da sua definição é a venda de Robson Bambu. O Dorival Júnior falou que não contava mais com o defensor, que ele iria se reapresentar com o grupo de jogadores na próxima segunda-feira e está marcada a reapresentação do elenco para aí sim ser retomado os trabalhos, os treinamentos com todo o planejamento, respeitando, claro, isolamento, distanciamento e várias precauções por conta do Covid-19. Então, ele conta com o retorno, mas não vai utilizar o Bambu, ele não vai jogar mais pelo Furacão. A venda para o Nice está próxima de ser confirmada, 8 milhões de dólares, cerca de 46 milhões de reais, essas são as cifras extra-oficialmente definidas para a venda do Robson Bambu, que chegou do Santos Futebol Clube a custo zero para o Furacão. Então, o Atlético faz mais uma negociação bem-sucedida e para os cofres uma grana considerável. O Dorival falou da situação do Walter, que está na expectativa e tem plena convicção que o atacante vai realizar os trabalhos, vai cumprir as metas e vai voltar a campo com a camisa rubro-negra e vai desempenhar o seu melhor futebol. E torce para que novas contratações sejam definidas, o grupo ainda carece de algumas peças, principalmente na linha de frente. E com a saída do Bambu, o Fabian Aguilar, zagueiro que veio do Santos Futebol Clube Colombiano, já tem o aval do Dorival Júnior e é a peça de reposição para esse sistema defensivo. Leandro Santana está de volta para falar que a CBF definiu e quer agora 40, no máximo 40 pessoas nas delegações que compõem as delegações nos estádios durante os jogos. Explica melhor sobre essa questão aí, Leandro. Bom, eu volto aqui no Placar Transamérica falando um pouco mais do futebol em tempos de Covid-19 e a Comebol vai definir um encontro por videoconferência com os clubes e representantes do governo e também federações para as escolhas das sedes das finais da Copa Libertadores da América e também da Copa Sul-Americana para 2021 e 2022. Vale lembrar que o estádio Joaquim Américo Guimarães, a casa do Atlético Paranaense, a Arena da Baixada é uma das postulantes a sediar uma das finais dessas competições internacionais. Vão participar aí dessa peneira, desse teste, o Atlético Paranaense cedendo o seu estádio, que já foi palco de partida de Copa do Mundo e outras também já estiveram, já estão à disposição e já estão nessa briga, entre aspas, para sediar. Também tem a Arena da Baixada, o estádio do Corinthians, a Arena de Itaquera, o Morumbi, o Mané Garrincha, o estádio Beira Rio, o Castelão, a Arena Pernambuco, a Fonte Nova e o Maracanã. Esses são os estádios brasileiros postulantes a sediar essas finais de Copa Sul-Americana e Copa Libertadores da América para o ano de 2021 e também 2022. Falando também de CBF, a entidade maior do futebol nacional tende a implementar algumas situações com base até no que vem acontecendo na Alemanha, que retomou a Bundesliga já há três rodadas atrás, duas semanas e pouco mais de duas semanas, com algumas implementações, com isolamento, com o número máximo de integrantes na questão das delegações, com apenas 40 integrantes, jogadores ficando isolados 40 minutos após a partida, uso de máscaras obrigatórios, entre outras situações, como por exemplo, ônibus da delegação, roupas. Na Alemanha, cada atleta leva a sua roupa, o seu uniforme utilizado, o seu kit utilizado nas partidas para a sua própria casa, para que seja lavado e feita essa higienização. E também a questão do transporte dos veículos que vão ser implementadas e adaptadas. Então, a tendência é uma série de fatores e uma série de novidades. Tudo isso visando respeitar, buscando respeitar essa lei do isolamento e essa precaução em tempos de coronavírus.